Já estou aqui prontíssima, Israel Espinglou, juntamente com a Ellen. Bom dia, Mari. Bom dia, Ellen. Seja bem-vinda nesta sexta-feira. Muito obrigada. Uma sexta-feira especial. Sim. Porque nós temos prêmios. E entrega deles. E entrega deles, exatamente. Hoje, gente, então, olha, foi na quinta que você esteve aqui? Foi ontem? Foi. Foi ontem. Nossa, gente, ó, perdida. Ontem estava aqui a Ellen falando das promoções, falando também desse sorteio que aconteceria hoje. Você participou? Se você participou, o que a pessoa que participou vai levar para casa hoje, Ellen? Uma latex 18 litros, unilar, podendo escolher nas cores branco ou gelo. Olha, gente, você ainda pode escolher branco ou gelo. É uma das cores aí que mais sai também, né, Ellen? E maravilhosa. Mas, olha, chega de delongas. Vamos aqui, Ellen, para o nosso play-out. Pode ficar aí, ó. Claro. Porque nós vamos conhecer, então, o ganhador ou a ganhadora deste presentão lá do Mundo das Tintas. Se você não participou, essa semana, semana que vem pode participar, né, Ellen? Semana que vem temos novamente um outro sorteio. Olha aí, gente. Então, olha, 3509-7500, nosso WhatsApp para você participar de todas as nossas promoções. Sem delongas, vamos aqui, Ellen, que rufem os tambores. Vamos saber quem que vai levar esse presentão para casa. Nathalie Balms Pisque. Olha, Nathalie, nossa, internacional, será? Adorei. Super diferente. Diferente. Parabéns, Nathalie. Olha, na sexta, na segunda, né, ela já pode retirar, né? Ela pode estar retirando até amanhã comigo ou, se ela preferir, na semana que vem, não tem problema nenhum. Só levar o voucherzinho, conversar comigo, a gente já entrega o prêmio para ela, na cor que ela escolheu. Perfeito, Ellen, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, pode passar no grupo RCN, então, Nathalie, e pegar o seu voucher lá com a Larissa. Larissa vai estar aqui amanhã, até às 11 da manhã, né, amanhã, sábado. E aí você passa na semana que vem e retira lá, faz uma fotinha, leva esse presentão. Então, parabéns, obrigada por participar. Ellen, obrigada mais uma vez, mais uma semana. Eu que agradeço. Excelente final de semana para vocês. Muito obrigada. E olha, pode passar lá no Mundo das Tintas, que eu tenho certeza que a Ellen, a equipe dela, vai te atender com muito carinho.